Criança, havia um gangster, um tipo de velha guarda, Rex Calabrese, e ele era muito conhecido. Ele ajudava as pessoas, ele via você na rua, chamava sua atenção. Quando eu tinha uns 14 anos, ele teve um infarto e morreu, segurando um charuto. No meu bairro, fizeram um desfile em sua homenagem. Um maldito desfile. Não foi nada sofisticado, mas foi um gesto. Uma demonstração de amor. O que ele significava. Você consegue imaginar? Ser lembrado dessa maneira?